A gente vai falar dos números do IGP-10, mostrando uma nova deflação, mas, Juliana Bérgamo, eu gostaria que você tangenciasse também, se puder, aquele tombo da prévia do PIB inesperado, divulgado ontem de manhã. Bom dia para você, Ju. Bom dia, Luiz Begato, bom dia para... Bom dia, Ju. Para Carla Begali, bom dia para a Sheila Magalhães. A Sheila Magalhães eu não erro porque ela é a chefe da rádio, então tem que estar fora. Fala aí, Ju, e aí, você está respondendo isso? É, a gente está tudo doido, porque essa eleição não acaba, está todo mundo atropelado, mas vamos lá fazendo o nosso ofício, porque eleição é atropelamento mesmo, é muita informação para a gente poder compartilhar aqui, fazer esse trabalho que é tão importante para a democracia. E o que eu acho importante é a gente realmente falar desses dois dados que você está apontando também do crescimento, porque os dois olhares que a gente tem que ter nesse momento, inflação e crescimento. Afinal, a queda do crescimento que foi mostrada ontem pelo indicador do Banco Central preocupa no sentido de manter o crescimento, a geração de emprego. Vou começar pelo dado de hoje, que mostra o número de inflação, que é o IGP-10, um indicador da Fundação Getúlio Vargas, que tem a mesma metodologia do IGP-M, que reajusta os contratos de aluguel, que muda o período de coleta, vai até o dia 10 de cada mês. E aqui a gente vê novamente uma deflação, então o processo de alívio da inflação continua, aqui principalmente uma deflação que é puxada pelo recuo nos preços do leite e dos combustíveis. Olhando aqui por dentro, a gente vê queda de óleo diesel, de gasolina, e também toda a parte de proteína, não só do leite, mas também de carnes, adubos e fertilizantes. Então o que a gente consegue captar por esses indicadores que estão sendo divulgados agora de manhã, é que tem aquele movimento internacional de menor crescimento, o mundo caminhando para uma recessão na Europa, os Estados Unidos provavelmente vão ter uma recessão ali no começo do ano que vem, então os preços internacionais estão em queda à espera de um consumo que vai sendo cada vez menor, e isso traz uma inflação menor para o mundo e para a gente também, queda de petróleo, de minério de ferro, custos da indústria, a gente já olha de forma mais espalhada aqui pelos indicadores de inflação. A dúvida é qual vai ser o ritmo de queda dessa inflação, que vai cair, essa é a previsão, mas o petróleo é um preço que vem oscilando muito em função de uma queda de braço entre produtores e a maior economia do mundo, então a gente também não sabe se o petróleo pode voltar a subir, ter alta de combustíveis, setor de serviços, como a economia brasileira tem dado sinais de maior aquecimento, o setor de serviços está caro, já tendo aumento de aluguel, aumento de uma série de serviços da economia brasileira. E o cenário eleitoral confuso, claro, a gente ainda não sabe nem depois do debate qual vai ser a regra de gastos, regra fiscal, os planos econômicos, então o próprio Banco Central tem alertado para a preocupação de aumento do dólar diante de uma agenda que possa não ser bem recebida pelo mercado financeiro. E por último, o dado de ontem realmente mostrou queda da economia brasileira em agosto, o dado do Banco Central, que é uma espécie de prévia do PIB, o índice de atividade econômica. Isso mostra o seguinte, a gente começa a ver que os números da segunda metade do ano, embora tenham surpreendido para cima, principalmente no setor de serviços, o comércio está com quedas, que tem a ver já com um juro muito alto, crédito caro, o comércio está vendendo menos, eletrodomésticos, produtos de informática, coisas que normalmente as pessoas compram parcelado. Então, Megali, essa queda no trimestral, quando a gente junta terceiro trimestre, ainda vai ter crescimento da economia, segundo as economias. Quando você pega julho, agosto e setembro, tem os incentivos do governo, o aumento do Auxílio Brasil, é bom lembrar que isso tudo vai incentivar ainda o consumo, auxílio caminhoneiro, auxílio dos taxistas, mas o que está claro é a economia cresce no terceiro trimestre, mesmo com essa queda em agosto, mas é já um crescimento bem menor do que no começo, na primeira metade do ano, por conta desse juro muito alto no Brasil.